Olá, tudo bem pessoal? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Meu nome é Vinícius Laverde. Hoje a gente está falando sobre mais um número de sincronicidade, que é o 1515. A gente vê em sequência esse número, quando ele se faz muito presente na nossa vida. Por que é interessante a gente interpretar de uma forma coerente ele? Existem muitas buscas por esses números, por sequências repetidas. Muitas vezes elas são muito fantasiosas. Há um estudo por trás real dos números e seus significados, mas uma concepção espiritual sobre eles. Isso às vezes interfere porque a gente precisa entender que cada número é um arcano, é uma força. Quando ela se posta a nós, é sinal que essa força quer ser projetada dentro da gente. A gente precisa perceber essa força. Isso são sincronicidades, isso são coisas que acontecem conosco, tanto em questão de horário como em questão de atos, ações que nós vemos constantemente. Certo pessoal? Então vamos lá. Eu vou falar do 1515 para vocês. Caso vocês não saibam, eu sou numerólogo e sou terapeuta. Também faço mapas numerológicos, caso vocês tenham interesse em descobrir o desenvolvimento pessoal mais aprimorado de vocês através dessa ferramenta. Vamos lá? Peço já que vocês se inscrevam no canal, faz toda a diferença. E é um ato de gratidão, de carinho. Isso a gente vai estar divulgando mais o canal para mais pessoas. E levando essa informação para outras pessoas que precisam dessa informação para transformar a sua vida. E quando a gente tem essa informação do que significa o arcano, nós conseguimos transmutar as energias que nós temos dentro de nós, através de um processo alquímico, mental, alquimia mental que a gente diz, que é quando a gente internaliza esses arcanos dentro da gente. Vamos lá. Na numerologia, o número 15 é considerado um número poderoso que representa mudanças, o aprendizado, o crescimento. Quando este número aparece, repetidamente, como nos horários 1515, isso indica que é uma forte chamada para se conectar ao aprendizado e crescimento pessoal. O número 15 é composto pelo número 1 e 5, e juntos tem um significado ainda mais profundo. O número 1 representa a individualidade, a liderança e a iniciativa, enquanto o 5 simboliza a liberdade, a aventura e a curiosidade. Quando combinados, esses dois números criam uma energia poderosa, que incentiva as pessoas a buscar novas experiências, a assumir a liderança em sua vida. O horário 1515 é um sinal para que a pessoa prestará atenção às oportunidades de aprendizado que surgem em sua vida e usar essas experiências para crescer e se desenvolver pessoalmente. É um lebrete para não ter medo de experimentar coisas novas e seguir em frente, mesmo que isso signifique sair da zona de conforto. Em resumo, o horário 1515 na numerologia representa um momento de crescimento de aprendizado, um sinal de que é hora de se concentrar no desenvolvimento pessoal e aproveitar as oportunidades para explorar as novas experiências e liderar sua própria vida. Então, pessoal, a gente tem esse número conectado também, o 1 e o 5, que é da liderança, que é a conexão, mas também a gente tem a sequência deles, que eu não falei e que eu vou deixar agora aqui para vocês. E é o seguinte, nós temos a sequência do 6, 1 mais 5, 6. 6 está ligado à questão da afetividade, à questão do excesso do amor, que é um número completo que a gente diz. Nós temos números que são chaves, que é o 3, o 6 e o 9, que a gente entende eles como múltiplos e tem o seu significado, o 3, a comunicação, o 6, a amorosidade e o 9, a completude. A gente tem essas potências e trabalha muito elas, ainda mais com sistemas de evocação, de mentalização, de memorização, quando envolve a mudança e quebra de paradigmas com essas potências. O número 6 está ligado à parte afetiva, em essa questão de cuidado com as nossas relações. Ele traz também esse número de ter um respeito maior na questão de usos e abusos, quanto à questão de bebidas, de álcool, de dar uma segurada nessa questão muito mais carnal nossa, da necessidade de suprir essas emoções no que tange o nosso ego. Então, cuidar sempre nossos sentimentos exacerbados, tudo que em excesso, neste momento, a gente precisa cuidar com o 15 e 15. O 15 em si, ele já traz essa força. Então, prestemos mais atenção nessa questão de desenvolver nossas habilidades e utilizar a projeção e o 5, a mudança de hábitos, é importante para ser promovida neste momento. Então, principalmente, fazer novos cursos, dar adiante prosseguimentos em processos que vocês acham que é interessante, no que condiz a carreira, o desenvolvimento pessoal de vocês e espiritual. essas conexões são muito importantes de vocês direcionarem quando vocês veem esse número repetido. Mas é isso aí, tá, pessoal? Peço que vocês se inscrevam novamente no canal, que faz toda a diferença. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.